Olá minha região jaguaribana, alô alô meu limoeiro do norte, eu estou aqui na comunidade do Cabeça Preta, região da Serra, região da Chapada do Apodi, zona rural da nossa querida Princesa do Vale, limoeiro do norte aqui no estado do Ceará E aqui a gente observa a quantidade de crianças que já estão por aqui na quadra coberta, a quantidade de meninos e meninas, alô alô minha criançada, hoje nesse dia 12 de outubro de 2022, 12 de outubro de 2022 a gente vai acompanhando aqui Essa linda festa realizada pelo grupo Jerusalém, grupo Jerusalém que iniciou-se lá na cidade de Morada Nova e hoje aqui em limoeiro do norte, também boa parte do estado do Ceará, do Rio Grande do Norte Realizando hoje aqui na comunidade do Cabeça Preta, essa festa, uma grande festa, uma linda festa, aí por parte dessa iniciativa privada, por parte da iniciativa privada, tá? E a gente vai acompanhar, nós vamos tentar falar aqui com os organizadores, nós vamos tentar conversar aqui com as pessoas, tá certo? Que estão aqui hoje na quadra, que estão hoje aqui no Cabeça Preta, dia também que se comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso Brasil, tá? E a meninada aí fazendo a festa, olha, você acompanha aí, tá? A gente vai acompanhando aí esse grande evento Vamos tentar falar ali com os meninos, com as crianças, pra saber o que é que eles estão achando desse evento, o que é que eles estão achando dessa festa maravilhosa Hoje aqui na comunidade do Cabeça Preta, eu vou conversar aqui, vem cá, vamos dar uma palavrinha aqui, comecei o seu nome? Davi Davi, você mora aqui no Cabeça Preta? Sim Tá gostando da festa? Sim Você sabe quem tá organizando essa festinha aqui pra vocês? Não É o Grupo Jerusalém, ó, aquele senhor ali, aquele baixinho ali, é o dono da Jerusalém Ah Seu Sebastião Gabaglio Ele que trouxe essa festa hoje pra vocês, aqui na comunidade do Cabeça Preta, Davi Tá Vamos agradecer a ele? Vamos Diga aí Eu agradeço a ele porque essa festa é boa para as crianças Grupo Jerusalém É Valeu, Davi, olha aí a criançada, mais alguém quer falar? Quer falar? Como é seu nome? Sara Sara, você tá gostando da festa? Eu tô Você sabe quem está organizando essa festa hoje aqui no Cabeça Preta? Funerais do Jerusalém Olha aí, Jerusalém e funerais, obrigado ao grupo, obrigado ao seu Sebastião Gabaglio E aí a Sara também quer agradecer, né Sara? Eu agradeço por essa festa hoje, tá organizado tudo Sara, obrigado, viu? Se divirta muito, tem pula-pula, tem pipoca, tem bolo, tem refrigerante, tem brinquedo Tem um montão de coisa, né? Tem Valeu, Sara, obrigado É isso aí, gente, é sempre bom ver a alegria, olha, estampada aí no rosto das crianças, olha Os meninos aí Tudo alegre e satisfeitos Parabéns, grupo Jerusalém Pela realização desse evento Daqui a pouco a gente vai tentar uma fala ali com os organizadores Olha, gente, muita gente nesse momento Aqui na comunidade do Cabeça Preta Olha aí, linda festa Parabéns ao grupo Jerusalém Por realizar esse evento tão importante para essas crianças carentes Essas crianças lindas e maravilhosas aqui do meu Brasil Essas crianças aqui da comunidade do Cabeça Preta Em Limoeiro do Norte, no Ceará